Uma coisa que eu fujo completamente é do rótulo artista gospel. Isso é pra matar. Cantor gospel, pelo amor de Deus. A Bíblia não me chama disso. Bandas cristãs hoje em dia que viajam com uma estrutura que não deixa nada a desejar pra estrutura de bandas seculares. Eu acho que isso vai de uma opção de cada um. Particularmente eu optei pela coisa mais enxuta do mundo. A minha banda parece uma banda de caras de 15 anos. A gente viaja com os nossos instrumentos nas costas. Nosso equipamento de show cabe dentro de um carro, tranquilamente. A gente não tem road, não tem técnico de som, não tem empresário. Eu optei por isso. Se eu estivesse nessa hoje, almejando ter uma grande estrutura, talvez eu fosse um cara frustrado. Eu optei por isso. Realmente a minha realização é essa. Eu não tenho gravadora por opção, eu não tenho empresário por opção, eu não tenho uma grande equipe por opção. Enfim, eu prefiro eu montar o meu set, eu afinar a minha guitarra, eu saber como é que as coisas estão. Enfim, resgatei uma essência que, cara, falando de rock'n'roll, é uma delícia fazer isso. E eu tinha perdido. Na época que eu tava no Raimundos, eu não sabia nem que equipamento eu tinha. Eu não sabia qual era o meu amp, eu não sabia afinar meu instrumento no afinador eletrônico, eu não sabia. Antes eu era muito conhecido pelo que eu era. Hoje eu já tenho uma geração me conhecendo pelo que eu sou. E isso, pra mim, é muito gratificante. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que teve a graça de poder tocar jovens e depois morrer pra isso, e depois ainda continuar tocando jovens. Outra geração. Onde tem dinheiro, vai aparecer ladrão, cara. Vai ter gente se aproveitando. Vai ter gente que talvez esteja bem intencionado, mas foi mal ensinado. Muitas gravadoras que nunca deram a mínima pra música cristã agora dão atenção. E quer dizer que as gravadoras se converteram? Não, elas só tão querendo ganhar dinheiro. Ação Livre toca. Quem adora é você. Ela não adora. Ela só toca. Então, assim, tem coisas que a gente precisa abrir o olho. Emissoras de TV fazendo grandes festivais pra música cristã. É porque a emissora se converteu? Ela mudou alguma coisa? As novelas que ela passa mudaram? Tipo, o que ela fala da igreja mudou? Não, não mudou. Ela só quer uma fatia desse povo que cresceu e que é uma realidade e que consome pra caramba. Tem gente que só sabe que eu era do Raimundos porque vi um vídeo no YouTube. Gente que não tem idade pra ter visto eu no Raimundos. Enfim, gente que só conhece o que eu tô fazendo agora. Uma vez uma garotinha me parou no supermercado lá na cidade que eu moro. E ela cutucou a mãe. Mãe! Mãe! Olha o moço da igreja! Aí eu falei, cara, finalmente mudou.